Fala jovens, aqui é o Henrique do canal do Headplay e mais uma vez conhece aqui o meu magnífico AFK Arena. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí quantos pontos dá pra conseguir free account no evento e também vou mostrar aí pra vocês o que eu acho que vocês deveriam pegar. Antes de mais tarde eu gostaria de fazer um convite a você que como eu é fanático por jogos mobile, se inscreve no canal e ative as notificações, estou sempre postando aqui jogos incríveis como este. Então galera, o primeiro lugar que você vai ganhar pontos do evento seria justamente as missões diárias. Nele vocês vão conseguir por dia 125 pontos completando todas as missões diárias e não deixem de fazer isso, pelo amor de Deus, que essa parte é a parte mais fácil, a parte mais segura. Como são 12 dias de evento galera, só aqui vão ser 1500 cartõezinhos pra gente usar lá na mágica. O outro lugar que dá pra gente conseguir seria aqui nos próprios eventos, indo nesse boss aqui, o Mago Grotesco. Mais uma vez galera, são 100 pontos por 12 dias, então são 1200 cartões aí pra gente utilizar lá no chapéu mágico. E por fim galera, além de tudo isso, também tem a Viagem das Maravilhas, que eu já até fiz vídeo sobre isso, por sinal já fiz vídeo sobre o boss também. Essa Viagem das Maravilhas, ela dá pra gente aí mais 600 cartõezinhos pra usar lá no chapéu. Então, no total galera, sairiam aí 1500 mais 1200 mais 600, que dá um total aí de 300, 3.300 idas aqui no chapéu mágico. Como eu já expliquei pra vocês aí em vídeos anteriores, cada chapéu mágico custa 30 desse cartão aqui. Então, quando você utiliza esse chapéu mágico por 10 vezes, você ganha justamente aí 10 pontos que dá pra trocar lá no evento, que é onde dá pra gente pegar herói, dá pra pegar emblemas, entre outras coisas. Então, no final das contas, a gente tem 3.300 cartões, que dividido por 30, que é o valor total de uma ida aqui no chapéu, você vai conseguir aí 110 pontos do evento. O interessante é que pela taxa de queda aqui, aqui dá pra conseguir muita coisa interessante. Essa parte que não é nem a parte que eu falei com vocês, que eu vou mostrar o que eu acho que vocês devem pegar. Mas, por exemplo, eu que tive muita sorte, com 20 tentativas, eu consegui pegar dois desses baús. Então, já fui aí 10 desses baús aí pra minha conta. Mas, no geral, quem ficar na média aí vai conseguir pegar ele 3 vezes, o que daria um total de 15. Pode ser ainda que eu pegue 15, né? Eu posso ter azar daqui pra frente. Eu também consegui alguns pergaminhos de faccionais. E também consegui esses itens aqui de cartão de astronomia, tudo nessas 20 vezes que eu tentei aqui no chapéu mágico. Então, aqui dá pra conseguir muita coisa interessante. Sem falar em essência à vontade, experiência de herói à vontade, bastante ouro também. E também esses itens pra upar aí o nível dos seus heróis, esses itenzinhos aqui. Eu tô falando que já subiu cá pra cima. Agora vamos lá no carrinho de presente, mostrar pra vocês aí qual a minha opinião do que vocês devem pegar. Lembrando que o carrinho de presente, ele ainda fica, depois que terminar o evento, não dá pra pegar mais nenhum ponto. Ele ainda fica ativo por mais dois dias. Então, vocês não precisam ter muita pressa pra pegar esses prêmios. Vocês podem pensar um pouquinho mais. O que a gente tem aqui? A gente tem heróis, entre aspas, comuns, né? Que seriam os heróis das facções mais simples. E também aqui esse novo herói celestial, ele tá aqui sendo colocado como heróis comuns. Porque eles não são tão complicados de se conseguir, né? Principalmente ela, você tem lá no próprio mercado, você consegue ele. E agora a gente tem aqui heróis, entre aspas, especiais. Que seria aqui o celestial, o Elad e a Ilayra. E também aqui o hipogeu exige. No mais, a gente tem aqui emblemas pra você upar suas assinaturas. Temos aqui também pergaminhos pra você sumonar heróis. E a gente tem também aqui essências retorcidas e ouro. Ouro você só vai pegar se por um acaso sobrar alguma coisa. Esses pergaminhos compensam mais você pegar se por um acaso você estiver precisando de food, né? Food é basicamente aqueles heróis que a gente utiliza pra poder elevar, né? E acender alguns dos nossos heróis principais. Sobre a essência retorcida, eu acredito que por esse valor, ela tá custando R$25,800. Eu acho que seria melhor você comprar emblemas pra poder upar sua assinatura. Eu não aconselharia muito a vocês comprarem esses emblemas prateados e dourados. Porque esses emblemas você consegue com certa facilidade. Seja em eventos, viagem das maravilhas, picos do tempo. Também você consegue isso daqui com facilidade, com ouro lá no mercado. E sem falar na Nobre Taverna também, que quando você vai lá evocando 10 em 10 heróis, costuma vir esses tipos de itens também. Então se você for gastar com emblema, que por sinal eu acho que é uma coisa muito boa se gastar também. Compre logo essa caixinha. Essa caixinha serve pra upar do 20 ao 30. Só em questão de curiosidade, você precisa de 300 emblemas pra poder upar do 20 ao 30. E tomem cuidado também pra não gastar essas caixinhas à toa. O ideal, se for pensar em heróis comum, tenta gastar com o Hoan, ou então com o Ferael, ou então o Aeron. Esses heróis aí são bem bacanas pra vocês investirem os seus emblemas. Ou se você tiver algum Celestial e Ipogeus, no geral eles também são muito bons pra poder upar até o level 30. Agora a gente tem mais heróis aqui. Exige, se você estiver focando nele, compensa ter uma cópia só do Exige. Eu acho que dependendo da sua evolução, não vai fazer muita diferença. Se você for inicial, pode ajudar um pouco mais. Mas se você tiver mid-game, ele não vai ajudar com apenas uma cópia. É claro que um Exige acendido, ele ajuda muito. Mas uma cópia só não é muito bom. Agora o Elad e Laila já é meio diferente. Apenas uma cópia dele já vai utilizar aquela função de link dele, que é muito boa e costuma ser meta na maioria dos eventos. Então se você não tem o Elad e Laila, foque em pegar o Elad e Laila. E lembrando galera, como free account, provavelmente a gente vai conseguir algo em torno de 110. Mesmo se você não estiver conseguindo 100% no evento lá do boss. Eu já até fiz vídeo de dicas sobre isso, mas pode ser que ainda assim você não consiga 100% lá. Ainda tem a possibilidade de você conseguir o Elad e Laila. Apenas fique atento, espera chegar nos últimos dias aí pra ver se você vai conseguir ele. Porque às vezes você pega outras coisas e tinha a possibilidade de conseguir o Elad e Laila. E isso aí não é interessante. Como eu estou dizendo, se você ainda não tem ele. Porque se você não tiver ele, ele seria a principal coisa pra você pegar. De resto galera, os outros heróis você tem que ver o seu caso. Por exemplo aqui, a Lika, ela está num dos meta times muito interessante aí da fase 29 e 28. Eu acredito que eu já falei mais ou menos desse meta time aqui no canal. Então é interessante você focar nela, mas dê prioridade pros heróis que você está quase acendendo. Desses heróis aqui, vou falar pra vocês os heróis que eu gosto. Eu gosto bastante da Belinda. Esses três heróis aqui, eu confesso a vocês que eu não tenho muita experiência com eles. Então eu não vou falar. Eu sei que esse herói aqui, ele costuma ser meta em alguns eventos. Então se você está investindo nele, vale a pena sim, com certeza. A Lika vale a pena, sem sombra de dúvida. Solice eu não testei muito, mas o pouco que eu sei dela, já deu pra ver que ela é muito boa mesmo. Provavelmente ela está no top 6. Se bobear até top 5 do Selvagens. A Nara, ela dispensa apresentações. Com certeza ela é um herói aí, no mínimo, na piores hipóteses, um tier S-. Ela com certeza é acima da média. Só como parâmetro eu colocaria ela inclusive aí na frente da Shemira como os melhores heróis. Se você estiver focado na Nara, é muito interessante. Esse herói novo aqui, Celestial, que todo mundo ganhou. Eu acredito que ele tem alguns problemas ali, principalmente porque ele fica voando. Você deixa o time de baixo mais vulnerável com contra-ataques, né? Porque fica sempre um cenário 4 contra 5. Não vou falar que ela é ruim, mas eu ainda não consegui encontrar ela bem num time. Esses outros heróis que eu não comentei muito sobre ele, é porque eu realmente não tenho muita experiência. Mas é isso daí, galera. Basicamente, não tem Elay de Laila, compra Elay de Laila. A segunda coisa que eu acho mais importante comprar aqui seriam emblemas para poder upar do 20 ao 30. Lembrando sempre, utiliza esses emblemas no Hoan, Ferael, Aeron ou então em alguns dos Celestiais. Tipo a Talia ou então alguns dos epogêus tipo o Exize ou até mesmo a Talene, algum desses heróis. É interessante vocês uparem ele mais. E agora pegar minhos faccionais seria mais interessante se você estiver precisando de food, né? Às vezes você está lá com... Às vezes, sei lá, seu Aeron está no mítico, você está precisando de mais um herói elite mais qualquer para poder utilizar como food para ele. E aí você já vai conseguir acender ele. Então talvez nesse cenário seja interessante você pegar pergaminhos. Lembrando, galera, não utilizem heróis de 4 skills como food. Porque heróis de 4 skills podem chegar acendidos. E qualquer herói acendido serve para poder aumentar mais 5 de nível no nível máximo que a gente pode ter do Cristal Ressonante. Então não é interessante que você desperdice esses heróis. E sem falar que esses heróis que são acendidos, ele pode ter uma atualização e dar um buff nele. E você vai acabar se arrependendo de ter utilizado ele como food. Mas é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí embaixo o que vocês pretendem pegar. Lembrando, mais uma vez, são 110 pontos que dá para pegar como free account. Fazendo tudo perfeito. Mas eu acredito que pelo menos um herói desses normalzinhos aqui que gasta 60 pontos. Mesmo se você fizer, entre aspas, tudo errado. Você ainda assim vai conseguir. Mas é isso daí, galera. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode deixar embaixo. Valeu aí. Até a próxima. E tchau.